Cinema 3D na Disney época e logo na entrada eu encontrei o Mickey. Ele viu o meu pin com a carinha dele e achou o máximo. Depois de tirar a minha foto, segui para a sala de cinema. Peguei o óculos 3D para aguardar. E enquanto o filme não começava, aproveitei até para dançar um pouquinho. O cinema é enorme. Assistimos alguns filmes curtos bem legais. Me siga para ver mais aqui na Flórida.